Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Contando com você! Bom dia à imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos para os voltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, a gente vai falar sobre uma situação que está acontecendo nos bastidores do futebol do Vasco da Gama, a polêmica da lesão de Dimitri Payet, o nosso craque francês. Uns falam que serão 60 dias, outros falam que a previsão seria de quatro semanas. O Payet já falou em entrevista, que a gente vai mostrar até o vídeo aqui no final, para a gente falar aqui, a gente vai mostrar o vídeo do preparador físico, Diego. Opa! Bom dia, meu amado. Bom dia, mamãe. Tchau! 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 entrar, né, e o departamento médico botar o PAE pra julgar antes dessa previsão, a lesão pode ser uma lesão mais grave, gente. Isso é um perigo, é um risco, e acaba se tornando realmente uma notícia polêmica a lesão do PAE. A gente vai tentar aqui mostrar pra vocês essa notícia, né, porque é uma notícia que realmente, pra todos nós, é uma notícia que se torna uma notícia importante. O PAE é uma referência hoje, é o principal jogador do Vasco da Gama, o PAE com toda certeza é praticamente aí 70% da equipe do Vasco, a gente pode juntar os outros 20% pro Verrete, mas o Verrete realmente fica praticamente nulo, quando o PAE não está dentro de campo. Então é uma situação muito complicada, essa lesão, e vira realmente uma polêmica essa notícia, o PAE é um jogador que demonstra uma dedicação gigantesca pelo clube de regatas Vasco da Gama, e a gente entende essa situação, que é uma situação complicada, é uma situação que a gente vai mostrar aqui, a gente vai mostrar essa notícia. Espera aqui, vamos passar aqui as notícias de hoje pra gente falar sobre essa informação. E hoje, galera, o Vasco faz um jogo treino às 17 horas com a América Mineira. A gente, no vídeo da noite, vai estar falando sobre esse treinamento, vai falar como foi a escalação do time, qual foi a equipe que jogou, e a gente vai estar falando sobre esse jogo treino de 17 horas em São Januário Vasco e América Mineira. A gente vai estar passando no canal Russo Vascaíno para todos vocês. Beleza? Essa aqui, a gente vai vai mostrar pra vocês agora, é a notícia do, sobre o Wellington Campos, é o vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco, no finalzinho do vídeo. E a notícia é essa aqui, ó. A gente vai falar pra vocês o vídeo sobre essa, 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 essa fala aí do Diego Pereira, sobre o Dmitry Paier. O Dmitry Paier é dedicado, querendo fazer esse, esse, essa, esse tratamento, né, da sua, sua lesão. Vou mostrar aqui, vamos abrir a tela aqui pra vocês verem essa notícia agora. Vamos lá. Tá aí, meus queridos amigos cruzmaltinos. Vasco ofereceu tratar Paier em sua residência, mas jogador preferiu trabalhar no CT, inclusive aos fins de semana. Realmente é uma atitude nobre, é uma atitude realmente de uma pessoa focada, dedicada ao clube de regatas Vasco da Gama, gente. Dmitry Paier. O Vasco ofereceu realizar o início do tratamento na casa de Paier. O francês escolheu o CT Moacir Barbosa e está se dedicando em dois períodos. Inclusive, o jogador pediu pra realizar o tratamento sábado e domingo, gente. Impressionante. Esses aplausos são os aplausos que eles sempre, depois das partidas, aplaudem a torcida do Vasco, né? Reverenciando a torcida do Vasco. A gente tem que aplaudir o Paier, gente. Eu acho que é um jogador, é o primeiro jogador europeu, não, é o primeiro jogador francês a vestir a camisa do Vasco, porque o europeu, o Vasco já teve, se não me engano, os jogadores portugueses. Mas é o primeiro jogador francês, né? Da escola francesa, que com certeza é uma das principais escolas de futebol no mundo, né? Então, bicampeão da Copa do Mundo, a França é uma escola fortíssima, tem equipes, um campeonato muito forte, a Liga Francesa, e o Paier, gente, tá se dedicando, gostou realmente da torcida do Vasco, gostou do Rio de Janeiro, gostou de investir e saber o que é a história do clube de regatas Vasco da Gama, o que é a instituição Vasco da Gama, e é um jogador que vem se dedicando muito. Só que o problema, né, gente, é essa polêmica. O Paier quer jogar, falando, cara, o Diego Pereira, a gente vai mostrar pra vocês aqui, o Diego Pereira falou que o Paier quer jogar o jogo contra o Grêmio, mas há informações que se o Paier entrar antes desse período de 45 a 60 dias, o Paier pode, pode, né, sofrer uma lesão mais séria, e isso não é legal, né, o Paier tem uma idade já de 37 anos, não é fácil você chegar e ter uma lesão do grau como foi, né, o entorce aí do ligamento do joelho, é uma entorce, mas essa entorce pode se tornar uma lesão muito mais séria, principalmente o que aconteceu com o Paulinho, o que aconteceu com o Jair, né, ligamento do joelho não é fácil, gente, não é fácil, e praticamente esses jogadores aí perderam o ano todo do Vasco da Gama, então a gente não quer isso com o Dimitri Paier, a gente entende o Dimitri Paier, a a dedicação, o que ele quer realmente fazer com o Vasco, jogar com a camisa do Vasco, ajudar o Vasco, mas é como a gente fala, Paier tem que botar realmente na cabeça, que é se ele querer, né, ele vai querer, ele quer se dedicar, a gente aplaude essa atitude dele, mas não é, o que é feito pelos médicos, a gente tem que acatar, então, se for uma situação que possa agravar essa, essa lesão, eu acho que o Dimitri Paier tem que evitar, né, porque não podemos, né, passar por cima de ordens, principalmente médicas, de falas de médicos sobre o que a lesão do Paier oferece ao jogador, e a idade do Dimitri Paier, né, faz que essa situação fique, que a recuperação seja realmente de 45 a 60 dias, e é muito difícil, né, o Paier voltar antes desse tempo, a dedicação do jogador é um ato nobre, é um ato que a gente realmente tem que reverenciar esse jogador, aplaudir esse jogador, mas nem tudo é como a gente quer, né, gente, então, é muito complicado, é muito difícil, né, e a gente sabe que o Dimitri Paier é um jogador que vem se dedicando muito ao clube de regatas Vasco da Gala. Vamos mostrar aí um vídeo agora, é, do preparador físico do Vasco, por sinal, um dos melhores preparadores físicos aí do futebol brasileiro, o Diego Pereira, competente demais, né, dando entrevista aí ao Wellington Campos, é, sobre a dedicação de Dimitri Paier em tentar jogar, né, é, o jogo ainda contra o ele, né, mas é difícil, gente, mas veja essa entrevista, pra gente encerrar aqui esse conteúdo hoje do Vasco da Gama que a gente tá passando pela manhã, é, a noite, no vídeo da noite, a gente vai falar como foi o treinamento de Vasco e América Menina em São Januário, um jogo que vai ser com portões fechados novamente, né, mas a gente vai tá informando como foi esse treinamento às sete horas e vamos passar aqui no canal russo vascaíno do nosso vídeo aqui da noite pra todos vocês. Fique agora aí com Diego Pereira, o preparador físico do Vasco e falando a dedicação e o empenho de Dimitri Paier em voltar quanto antes jogar futebol com a camisa do clube de regatas de Vasco da Gama no canal aí do Wellington Campos, né, os créditos aí ao Wellington Campos. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor em uma só instituição, clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês. Aí o canal Russo Vascaíno já com a sua camisa aqui, né, personalizada, que brevemente, né, vocês aí que são membros do canal lá no React Russo Vascaíno, que é o canal monetizado, a gente vai tá sorteando essa camisa pra vocês. Valeu pessoal, grande abraço. Desde a segunda-feira onde teve esse problema dele dentro do treino, onde ele sentiu essa dor no joelho e onde efetivamente ele começou os trabalhos, ele foi super proativo, inclusive a gente tentou oferecer pra ele que a gente pudesse ir na casa dele pra fazer os tratamentos, ele falou assim, não, não, eu venho aqui. Então ele tá tratando de manhã e de tarde, sábado amanhã ele vai tratar de manhã e de tarde, domingo ele pediu pra tratar de manhã e de tarde e ele falou, Diego, sábado eu tô em campo, eu vou fazer o possível e impossível pra sábado tá dentro do campo.